Fala gurizada, o motor já chegou da retífica, já está aqui, tudo muito bonito, bem usinado, bem bonitinho, olha o arranhulho da camisa, show de bola né turma, em cima da bancada aqui nós já temos cabeçote todo pronto, cárter perfeito, pistões, está ali nossas peças já corredentadas, tensor, cabo, vela, bomba d'água, retentor, tuchos, bronzamento, anéis de pistão que a gente vai montar aqui agora, bomba de óleo, virabrequim, junta, aqui estão todos os parafusos, eu vou dar mais uma lavada com isso aqui com gasolina, eu vou separar eles por ordem e a gente vai começar a montagem aí do nosso motor, fechou turminha? Então a gente vai começar pelos pistões, o pistão for para a medida 0,50, que é um 80,96 milímetros de diâmetro, anéis de pistão 0,50 da TACAL, vamos montar os anéis de pistão, depois nós vamos colocar o virabrequim no bloco, torquear tudo e instalar os pistões, e essa parte vocês vão acompanhar aí com nós. Música 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 tirar o parcial daqui, botar o volante, retentor do volante, e depois disso a gente prossegue com a montagem aí do restante, cabeçote, tampa de válvula, tudo bonitinho, e o sincronismo dele é feito lá no carro. Bora lá! Tchau! Tchau! Fechou galerinha, tá aí, o motor tá, o parcial dele está montado, bomba de óleo, cárter, pistões, bielas, anéis, tudo muito bacana, tudo perfeito. Aqui em cima já, ó, nós temos a junta de chapa, uma junta metálica, que ela vai entrar aqui, seguindo o padrão original, com os pistões novos, bloco bem retificado, tudo muito bacana. Agora, nós vamos fazer o seguinte, esse tubinho aqui, ó, ele tá um pouco ruído, ver se eu consigo mostrar aqui. Ali, ó, vocês tão vendo ali, ó, tá um pouco ruído. Nós vamos trocar esse tubo aqui da saída da água do bloco. Esse tubo aqui a gente bate por dentro, por aqui assim, ó, bate por ali, tira ele fora, e bate um novo no lugar. E vocês vão acompanhar isso agora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá então, turma. Vamos montar aqui o cabeçote, mas eu quero mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Espero que vocês estejam vendo no vídeo aí. Aqueles pinicadinhos das peças que voaram, né, vai ficar um pouco pinicado mesmo, não tem como resolver tudo, a tringa que ele tinha aqui, ó, foi feita pela solda bacana, ficou tudo direitinho, tá tudo faceadinho, todo revisado, as válvulas foram feitas em assentamento, troca dos oito guias de válvulas, os vedadores, tudo, e tá zerinho pra gente começar a instalar esse cabeçote no bloco e deixar esse carro aqui, ó, zero. Vamos lá, vamos instalar esse cabeçote, vamos fazer a montagem e bora lá. Vamos lá, vamos lá. Fechou, turma. O motor tá aqui, tá pronto. A oficina tá uma bagunça, mas o trabalho ficou bacana. Agora nós vamos tirar o motor aqui do cavalete, instalar a embreagem e colocar esse cara no lugar aqui pra já começar a fazer as ligações e montar ele. Aí está aí, ó. Ficou muito bonito. Vambora. Tá, então, turma, sem muita enrolação, só um resuminho daqui. Nossa volante tá ali, ó. Tudo pronto, bem torqueado, foi retificado, tudo muito bonito, muito bacana. O motor tá aí. Deixa eu passar por aqui. Agora deu. Tá meio apertado aqui a oficina hoje. Mas tá aí o motor, ó. Muito bonito. Vamos afastar um pouco a luz. Pronto. Muito bacana. Aqui o carro, eu já limpei a caixa, tá lá, ó. Aqui, turma. Tá aí, ó. Já limpei toda a caixa ali, já troquei o atuador, tá tudo bonito. Tá tudo muito bacana pra receber o nosso motor aqui, ó. Ah, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Faço isso aqui. Tá aqui a bomba d'água nova, tensor, correia, correiazinha nova. Tudo original ali, gente. Tudo original. Nossos lacres. Ó, pra quem não conhece, ó. Todo motor que eu faço, ó. É tudo bem limpo, bem bacana. Os lacres ali, ó. Então, assim, ó. Por que que eu boto lacres? Se der um problema no motor. Vamos dizer que deu um problema. Que eu acho muito difícil der. Até hoje, nenhum motor que eu fiz voltou. Então, assim. Mexeu nos lacres. Não tem garantia. Deu problema, voltou, olhei. Os lacres estão todos íntegros. Baixa a bola e resolve o problema do cliente que não tem como. O culpado é o mecânico mesmo. Mas, voltou. E os parafusos estão mexidos. Os lacres rompidos. Cara, nem discute comigo. Não tem garantia, tá. Isso aqui é um aviso pra todos os clientes. Eu boto. Eu monto o motor no padrão. Nas medidas com peças genuínas. Peças de qualidade. Parafusos novos. Totalmente torqueados. Conforme manda o manual da reparação. Mas. Lacre em todos os parafusinhos. Inclusive aqui no tensor da correia também. Tá, turma. Então é isso aí. Fechou? Deu problema. Lacre não tá rompido. Garantia. É sem discussão. Deu problema. Lacre rompido. Não tem garantia. E não incomoda. Tá. Vamos fazer a montagem. Que a gente tem que correr e vamos fazer esse cara funcionar aqui. Olha lá. A caixa lá muito bem limpa. Tudo pronto. Tudo certo. Valeu. Voltei rapidinho. Voltei rapidinho. Aqui ó. Só para dar rechar registrado. Ali ó. Embreagenzinha. Valeu. Kitzinho novo aí. Para deixar esse carro mais macio de andar. Agora sim. Vou montar. E depois quando tiver pronto aí. Aqui ó. No sé. Itis. Olha aqui ó. É nóis. ENCOURACTLY, queremos des所 편ais. middle NYX, eu já vi. Embrante 받ou. Acona já não. Acona já não foi. Ingrante θsex narrow é lógica. Sim. Sim. Embrante hasn't. Fala turminha, depois de ter instalado o motor no lugar A nossa cena é essa aqui Deixa eu pegar uma lâmpada aqui, melhor Vamos ver se acender a luz aqui Pronto A nossa cena é essa O motor está quase pronto Estamos instalando aqui O coletor agora Graçadeiras novas ali, tudo bonito É um alternador, motor de partida Toda a parte ali, a elétrica deles estão prontas também Aqui tudo bacana Tudo muito bonitinho E aqui na mesa nós temos o coletor Está uma zona, está feia a coisa Eu sei que está feia Estamos trocando todas as borrachinhas aqui do coletor Vamos botar tudo bonitinho Aqui Deixa eu segurar a luz aqui Essa parte aqui Seria até interessante mais pra frente trocar esse coletor Porque está bem ruidinho Já por causa da água quente ali As vedações velhas estão ali E botar uma borracha nessa bancada Está louco Mas não sobra dinheiro Governo leva quase tudo É turma, ser empreendedor nesse país está complicado Está bem complicado Aí nós temos alguns parafusos remanescentes aqui Mas nada demais Vamos lá Vou montar o coletor E o restante dos periférios Quando eu voltar aqui Nós Ah, vou mostrar para vocês ainda A equalização dos bicos Que eu ainda não fiz Mas vou fazer Mas depois de a gente equalizar os bicos O carro vai estar funcionando Bora lá Pegorizando A primeira tirada aqui Deu uma diferença aí De 13 mililitros Dois com setenta e dois ali com Sessenta e alguma coisinha Sessenta e sete Então vamos fazer mais um teste aqui dos bicos Vamos vaziar aqui a nossa cubinha Essa maquina é boa Vou fazer um spray aqui Fez spray Teste de vedação Nenhum vazando É isso aí Só teste de vedação Funções, auto-check e vai Opa Esqueci de fechar Agora vai As vezes eu esqueço de fechar aqui Fiz seis minutos de ultrassom Fica bem louco esse negócio Parece meio psicodérico Essa máquina de limpeza de bico Mas gosto muito da Cachistron Porque é uma máquina assim Que até hoje Está um ano trabalhando direto Nunca me deu problema E eu estou louco para pegar a GDI Que é a que faz esse bico de injeção direto É isso aí turma Não deu uma grande diferença Mas assim, do menor Deu aqui Sessenta e oito Para o maior Sessenta e oito contra setenta e um Do menor para o maior Está dentro da tolerância Eu não vou forçar esse bico no ultrassom Vou botar ele no carro Agora eu vou trocar as telinhas As borrachinhas de vedações E instalar lá Para a gente fazer o carinha funcionar Então turminha Vamos começar aqui de novo Vamos finalizar a nossa feita de estrada Está ali o motor Pronto Já funcionou Tudo bacana O corpo está limpo O que a gente vai fazer aqui via PDL Vamos ver se a gente consegue pegar aqui A nossa luz aqui Zerar parâmetros de autoadaptação Antes de executar o teste Segure-se que a chave esteja ligada E o motor esteja desligado Quando os parâmetros Quando os parâmetros de autoadaptação São zerados Os valores Do conjunto de ferramentas De jornais de fábrica São recuperados Os mapas de unidade de controle Pronto Vamos continuar aqui Recomendo-se assim A redefinição da autoadaptação For realizada O veículo seja ligado E deixado em marcha lenta Por 20 minutos Não toque em nenhum dos pedais Durante este período De tempo Em seguida A ignição deve ser desligada Por 2 minutos Depois o veículo Deve ser religado E levado Para um ciclo De condução moderada Sempre se serve Desligue o problema De 20 segundos Gire a chave de ignição Em parar E ligue a ignição Novamente Vamos lá Vamos desligar a ignição Vamos esperar o tempo aqui É isso aí Vamos desligar a chave de novo Continuar Execução bem sucedida Continuar de novo É isso aí Vamos desligar o carro 20 minutinhos Vai dar uma osciladinha mesmo Depois a gente vai fazer A adaptação deste corpo Mas agora primeiro Vamos zerar estes parâmetros Vamos aproveitar Que o carro vai ficar ligado Vamos terminar a nossa limpeza Do arrefecimento Com a nossa máquina caseira Aqui que está muito bacana Água suja Já está saindo E o reservatório Já fiz aquela pré limpeza Já está bem clarinho De novo A gente já consegue ver O nível da água Ali Eu vou terminar De limpar aqui tudo Vou terminar De fazer as programações E eu chamo vocês Quando tiver finalizado É isso aí Galerinha Agora sim Tudo pronto Arrefecimento limpo Conseguimos ver O nível agora Olha lá Agora sim Agora está padrão Agora está padrão A gente vem aqui No scanner Vamos ver se a gente consegue Enxergar alguma coisa Aqui Essa minha toca Aqui Está lá Ocenoide de temperatura Sobe Desce Perfeita Igual Todos os ciclos Está ligando Está ligando Com um torno De 96 97 graus Desliga Com 91 E assim Está perfeito Olha Sobe um grauzinho Que é onde a válvula Abre E vai reduzindo Está com 94 Por aí Ele desliga O ventilador Baixa até 91 E o ciclo Começa De novo Olha lá Ciclo Perfeito Desliga Com 93 Vai baixar Mais um grau Dois Está perfeito Está perfeito Está bacana Está bonito É assim Tem que ser É o funcionamento Da criança Show De bola É Falou Grisada Medonha Mais uma surpresa A nossa Fiat Strada Olha lá O catalisador Está extremamente Incandescente Enquanto o resto Do escapamento Não Vocês estão vendo Ali Eu fui fazer Os testes Aqui E vi Que o carro Estava ficando Fraco Depois de quente Aí fui Lá atrás No escapamento E assim Quase nada De gases Aí desligava O carro Deixava um tempo Ligava de novo Voltava normal Aí eu venho aqui A nossa câmera térmica Da Snap O catalisador Está incandescente Enquanto o resto O escapamento Frio É turma O catalisador Aqui está condenado Pode ter sido ele Um dos grandes causadores Da quebra do motor É complicado 170 graus Enquanto mais Ali para o meio 62 graus O escapamento E o catalisador Pegando fogo É turma Essa estrada aqui Está cheia de surpresas E está lá Turma Olha lá Vamos ver se a gente Consegue pegar lá Essa minha câmera Tem um problema De foco Cara Muito grande Mas está ali A parte mais clara Ali no meio Do catalisador Vocês estão vendo ali O catalisador Está destruído Ele derreteu Uma parte ali Vamos ver se consigo Buscar lá Não busca Gente Não Não vai focar direito Porque a câmera é ruim Mas está lá A parte branca Ali no meio Tem uma parte Mais pigmentada Ali É onde o catalisador Está todo derretido Essa câmera aqui É uma porcaria Ela não está focando Nem nada Eu vou jogar na parede Aqui um pouco Mas está ali Gente Um dos grandes causadores Da quebra do motor O catalisador Totalmente Obstruído É turma Eu vou falar Para o cliente Aqui Se ele vai querer Colocar um catalisador Novo Ou De modo paliativo A gente Limpa o catalisador Para ele rodar Um dia Dois Uma semana Até juntar essa grana Que não é uma peça barata Vamos ver o que ele vai dizer Para nós Agora sim turma Removi todo o catalisador Agora a gente vai medir A eficiência dele Que via Câmera térmica Olha ali Agora sim Estão vendo aí Que agora está tudo claro Só aqui Esse abafador central Ele também está com defeito Esse aqui Eu não consigo abrir Para limpar Mas está com defeito Nas duas extremidades Está mais escuro Olha só Estão vendo ali Abafador central Com defeito E o restante Do escapamento Está de boa Olha lá A gente consegue ver o calor Corretamente Olha O abafador central ali Com defeito Olha A parte mais escura Nele Nas duas pontas É turminha E a gente achando Algumas coisas Botando com outras pessoas Mas aqui Olha Catalisador entupido E aí Quebra o motor mesmo Não tem história Quem lembra Daquele vídeo Do Uno Fire fraco Vou deixar o card Aqui em cima Também Escapamento entupido Deixava o carro Fraco Fraco É turma Agora aqui Agora vamos ver Se a gente vai querer Botar um catalisador Se não quiser botar A resposta é dele Não sou eu Que mando Na vida do rapaz Aqui Gente boa Para caramba Já é um amigo Nosso aqui Mas Tem que botar Um catalisador Agora Foi limpo o catalisador Como eu disse aqui Apenas para A gente matar a charada Agora o carro acelera Normal Está tudo de boa Mas sem o catalisador Essa injeção aqui Vai ficar Maluca 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 É turma Nem tudo são flores Né Então eu acho que a gente Já pode terminar o vídeo Aqui Vamos conversar um pouquinho Fechou turma Finalizamos a Fiat Strada Foi assim Olha Um problema em cima do outro Surpresas A cada curva A cada parafuso Uma surpresa diferente Mas missão dada A missão cumprida Resolvemos os B.O.s dela Aqui Por finaleira Vocês viram Catalisador entupido Gente Puxa vida Catalisador entupido Também E o escapamento central Então Essa parte Que eu só limpei O catalisador Por isso que ficou Esse barulho Mais agudo Essa ressonância Porque a gente Está sabendo Já falei com ele Que ele vai ter que Colocar um catalisador E o escapamento central Para ficar 100% Porque a gente sabe Que um carro Que está sem o catalisador O catalisador limpo Opo ali Que a gente chama A injeção Fica maluca Tempo de injeção Altera A sonda Trabalha fora de faixa Não tem o que fazer Isso aqui É um paliativo Tá Belezinha Agora esse carro Deu voltar lá para Guari Vai voltar show e bola Vai voltar a trabalhar Para produzir também Porque Um carro que é De empresa Tem que trabalhar Mas pelo que meu cliente falou Ele já comprou Outro carro Uma empresa dele Vai dar uma tensãozinha Mais Mais primorosa Vai tratar o carro dele Com um pouco mais de carinho Porque ele gosta desse carro E vai deixar de zero de novo Se você é novo por aqui Considere se inscrever Ativa o sininho Deixa o like E até o próximo vídeo Grisada E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo